Olá meninas, meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô gravando um vídeo, é uma tag tia e sobrinho. Vou virar um pouquinho, gente, tá? E eu vou fazer dez perguntinhas pra ele e ele vai me responder. Você vai ser sincero, vai falar a verdade de todas as perguntinhas? É? Então, gente, continua assistindo o vídeo. A gente vai começar. Qual o seu nome? Otávio. Otávio. Qual a sua idade? Seis anos. Você gosta de estudar? Gosto. Gosta? Uhum. Sério? Sério. Você é bom aluno? Uhum. Tirando as boas? Uhum. O que você não gosta? Não gosto que bate mão. Não gosta? Não escutei? Não gosto que bate em mim. A tia também não gosta de apanhar. Não gosta que briga comigo, fica triste. Eu choro. Você chora se brigar com você? Uhum. Também não gosto, gente. Qual a brincadeira que você mais gosta? Pique e pego. Como que brinco de pique e pego? Tem que pegar. Tem que pegar? Uhum. Se te pegar, você perde? Uhum. Aí eu tenho que contar. Aí você tem que contar. Uhum. Vocês aí já brincaram de pique e pego? Uhum. Então, vamos lá. Vamos continuar. Qual o seu desenho preferido? Peppa? Não. Eu não sou mais neném. Ah, você já é um rapazinho? Uhum. Ele já é um rapazinho. Então, qual o desenho que você mais gosta? Conta pra gente. Steve Universe. Hã? Steve Universe. Steve Universe. Vocês conhecem, gente, esse desenho? Então, esse é o seu desenho preferido dele. É, vamos continuar. O que você mais gosta de comer? Miojo. Você gosta de miojo? Uhum. Hum. Eu gosto mais de chocolate. Tem uma outra coisa que eu me lembro bem que você gosta muito de comer. É o quê? Churrasco. Churrasco. Fala, pessoal. Churrasco. Churrasco. Ele adora churrasco. Também ama churrasco. Vamos continuar. Seu desenho, você já contou pra gente. Agora, o que você vai ser quando você crescer? Médico. Você vai ser médico? Uhum. Vai cuidar de quem? Dez quinhentos. E de dois quinhentos. Tira a mãozinha e fala, olhando pra cama, porque senão o pessoal não vai te escutar. Você vai ser o médico e vai cuidar de quê? Dez quinhentos. E de velhinho. Ah, você vai cuidar dos velhinhos? Uhum. Gente, que bom. A titia vai ficar velhinha. Já tem o médico já, ó, gente. Isso é bom, hein? Olha. O que você mais gosta da titia? Eu gosto de você. Eu te amo muito também. Ele é uma criança muito linda, gente. Muito amorosa, muito carinhosa. Agora, pra encerrar o nosso vídeo, conta pra gente o que mais te marcou? Algum sonho que você tinha e que você conquistou? E no Corpo de Bombeiro? No Corpo de Bombeiro? Você conheceu o Corpo de Bombeiro? Uhum. É? E como que eles te buscaram aqui? Eles veem de carro me buscaram. No carro? Daquele carro? Uhum. Daquele grande? E ligocene? Uhum. E você foi lá onde eles trabalham? Como é que foi? Foi legal. Foi legal? E você apagou o fogo lá? Uhum. Que bacana. Realmente, gente, ele tá falando a verdade. Ele teve um sonho de conhecer o Corpo de Bombeiro aqui da nossa cidade. E a vovó dele, que ama ele muito, deu uma força e conseguiu. E realmente, o Corpo de Bombeiro esteve na casa dele, buscou ele no carro, ligou o sirene. Foi tudo muito bonito. Ele esteve lá. Foi muito legal. No finalzinho desse vídeo, eu vou colocar umas fotinhas aí pra você ver que bacana que foi. Então, assim, sonhar não existe idade pra sonhar. Tem que já, Deus de criança, sonhar. Que é sonhando que a gente realiza nossos sonhos. Então, gente, nós vamos encerrar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Os outros sobrinhos, não pedem ficar com ciúme, que depois a gente grava uma hashtag também. Não esqueça de curtir e não esqueça de... Inscrever no canal. Inscrever no canal. Beijo no coração de cada um. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, Tapa, galera. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.